E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no bairro Porto Seguro, na cidade de Ribeirão das Neves, aqui bem pertinho do centro, dá 5 minutinhos de carro, trazendo aqui para vocês novidades, tá ok? Gente, eu estou com alguns lotes aqui de 360 metros quadrados, com boa topografia. Detalhe, condição de financiamento 100%, parcelas a partir de R$ 950,00. São poucos lotes, olha só, a empresa já começou a fazer a limpeza de algumas unidades, as máquinas estão mexendo logo aqui abaixo também, vai fazer passeio, então assim, já vai entregar o seu lote no jeito para você construir. E acelera, porque é por tempo limitado e as unidades também estão extremamente limitadas. Abraço aí, estou no aguardo. E aí